Abertura Bem vindos queridos fãs de jogos ao Raio X Eu sou o Ogro, analista com 3 anos de experiência relacionados a eSports E este é o meu jeito de aprender League of Legends Eu gostaria que vocês se juntassem a mim nesta análise do Draven Do BRTT Está de madrugada, estou com um pouquinho de sono Mas não consigo dormir Ironias da vida, né? Então nós pegamos aqui o Draven do TT Que é um dos personagens assinatura dele Ele que tem jogado muito de Aphelios, tem jogado muito de Senna Tem jogado muito de outros personagens Mas o Draven, desde os primeiros dias, é um dos mais queridos dele O Draven é um personagem muito focado em Snowball Um carry que tem facilidade no ganho de ouro, baseado na sua passiva Um carry que tem um dano muito forte cedo na trocação E é basicamente dano, corre e tem um slowzinho no E E a reta da morte que é o R Caso você precise dar aquela slipada em algum alvo que sai do alcance após algumas trocações A revolução do Machado, nem precisa falar A skill mais marcante do Draven Em até 6 segundos depois do uso do Q Você pode jogar e capturar esse Machado E aqui uma build curiosa, né? Ele tá de duo aqui, o Rilly E o Rilly é um Chainlebot Pra proteger o nosso querido TT Contra a Leona Leona e Aphelios, né? Leona em geral, como suporte Tende a causar uma lane Com kill potential O famoso kill potential Que é o risco de você abater o seu adversário Por conta da lâmina Zenith, dos atordoamentos e etc Então vamos ver como é que o TT Joga essa partida Ele que vem de pressione o ataque e runas de feitiçaria Tem um eco que dá uma caidinha Já não tá muito legal pro TT Que perde o seu jungler Então o potencial de qualquer tipo de pressão Fica para depois Mas o Echo que não é um ganker De early game Nossa, mas Tá ali debaixo da torre Por falar em kill potential, né? Olha só como a Leona inicia Porém o Shen tem facilidade Na geração de escudo e trocação Ele consegue bem tranquilo Revidar o dano da Leona E evitar qualquer tipo de De perigo Reconectado o Echo Perde Segundos preciosos, né? Provavelmente o Master Yi Vai fazer os dois aronguejos Se pá Na verdade o Master Yi já tá se mexendo pro meio Vocês conseguem ver o mapa muito bem First Blood do time azul E aí TT já está em maus lençóis Brincadeira, né? A gente vê que esses jogos Esse é um jogo do Grão Mestre, tá? Ele fez em live, inclusive Esses profissionais Jogar no Grão Mestre pra eles é pouco Então vocês provavelmente vão ver Um BRTT escalando muito mais Do que os outros personagens O BRTT dando muita pressão na lane Vejam que a Leona vem pra cima do Do nosso querido Shen E não faz absolutamente nada O que é curioso, né? Porque é um suporte tão forte no meta Leona, as Nautilus e Blitz Estão dominando aí A bot lane Trashes também Então a Leona vem meio que Talvez não entenda, né? Caramba, velho Um Shen no bote Por que isso tá funcionando? E tá funcionando muito melhor do que deveria Aí vejam É assim que eu gosto Eu gosto muito das falas, né? Bem-vindos a League of Dream Chegou o Echo Wzinho Bom demais E aí você fida, né? Você alimenta o monstrinho Aí você alimenta o monstrinho Um kill pro Draven Do BRTT Você vê que ele raramente Deixa cair o machado Só vai acumulando Mais e mais cargas Da Revolução do Machado A saber Quanto mais cargas De Revolução do Machado E quanto mais tropas abatidas Maior a quantidade de ouro Que ele pega nos abates Então já tem dois abates O BRTT Já com 1.900 de ouro Enquanto O Arfélio, coitado Tá com 15 de farm apenas E 1.100 de ouro, né? Com 4 minutos e 800 de dinheiro É brincadeira Não deu B ainda E tá perigando Morrer pro Mestre I Aí você Hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Talvez um pouco de É... Confiança demais, né? Over Confident O TT Que tava fazendo praticamente um proxy Ele já tinha passado bastante A torre Aí ele volta de GPC Espada curta Dorans E pote E bota Olha esse primeiro buy Com o que? 5 minutos Olha esse primeiro buy Com 5 minutos Aí é brincadeira Tem aqui dois Duas Duas cargas de adoração, né? Dos dois abates Maravilhoso Dando gold extra O Echo ainda É... Ainda consegue um kill legal no mid Que é a Diana E o time que tomou o first blood O time vermelho Agora já tá com 5 abates Conseguiram recuperar a vantagem Tá fácil demais Foi o Draven que falou Foi o Draven que falou Me lembro de um De um CBLOL Onde o O BRTT colocou o mouse em cima do Draven Na hora dos picks e bans E a galera foi a loucura Mesmo sabendo que Provavelmente era só um bait Que o Draven não tá no meta Mas... Mas é um personagem Pelo qual o povo Que acompanha O TT Tem Muito carinho Mestre I Por volta Do bot Vejam como O Shen dele Se posiciona ali na tribush Trabalha a visão Para além da moita E eu vou mostrar isso aqui, ó Guard pra além da moita Já mostrando A movimentação do Mestre I Então a visão trabalhava Trabalhada Por além Da torre Mostra também A vontade Desses dois De Já passar além Já varar essa torre Já brincar com esses dois Botlaners aqui Porque é uma É um tipo de visão raro Que a gente coloca ali Colocaram, claro Na última investida Por ali Pra manter a visão E vão rotacionar Empurrar a wave toda Pra torre Estão pingando ali Que tem visão Colocaram a ward, né Colocaram uma Sentinela invisível Na moita Na tribush Pra proteger justamente De ganks Já que O avanço Existe É... É interessante esse comportamento, né Porque eles estão Muito puxados O Echo Tá pelo bot side Mesmo assim Tem visão por ali Geralmente É... Já que o Echo Já fez Eles estavam pensando em dive, né Estavam pensando em dive Isso é uma coisa que É menos frequente No Raelo Porque os... No Loelo Porque os jogadores De Loelo Se emocionam bastante Se atrapalham bastante E acabam morrendo Pras torres, né E aí o Master E Qual que é o nome do cara? Doente? Qual que é o nome do Master E? Master E Doente Tá sendo Tá sendo Tá sendo Master E Doente Então o Master E Doente Chegou E se matou Acaba facilitando um pouco A vida do BRTT Ele que não perde oportunidade Então Em oportunidades Já conseguiu Mais 3 Assistências O jogo corre muito rápido É com bastante ação E ele se dá o luxo De ficar sozinho na lane Algo que não acontece Num jogo profissional Num jogo valendo Trocando com a Félix Tem um nível a mais O Echo Tá completamente Completamente Campando essa bot lane E dando o dive Loucamente Ele que já tem O level 6 também Tá tranquilo Em relação a Ok Se eu tomar dano suficiente Eu uso o meu R E volto pra trás Mas vejam que o Echo Simplesmente abandonou A parte superior Da sua selva Abandonou Não fez galinha Não fez Não fez red Não fez golem Não Tá nem aí Pro topo Deixa eu ver O Vladimir Tá 1 barra 1 Com o Lucian De boa O Echo Foi no mid Uma vez E matou Diana E ao invés disso Tá decidindo Apoiar completamente A bot lane Em vez de rotacionar o jogo Quer trabalhar Simplesmente Na vantagem dessa lane Não tá Não tá completamente Errado né É legal você Fortalecer a vantagem Que já existe E O nosso querido Draven do TT Com o Shen Do Rilly O duo dele Acabaram pegando Kills muito cedo Né O Shen Tá com 3 Abates já Agora sim o Red Ó O Echo passa na jungle Pega somente o Red Enquanto o TT Tá voltando da base Vejam esse gank aqui Bolha do Soninho Stun Queridinho Jão Abatido Então é o Echo Cara Que não farma O Echo Fica colado Nas jungles Nas rotas O tempo inteiro Né Farma somente o básico Farma somente o seu buff Farma um aranguejo Ou outro Colou ali um Ezinho Redução de velocidade Empurra pro lado Dragão tá vivo Já são 10 minutos Né Esse dragão tá fazendo aniversário Sendo que Que o time vermelho Do BRTT Já teve a vantagem Em relação a abates Até dando os dives Bem loucos Né O Master Yi do Yenti Veio aí se sacrificar Esse dragão já poderia ter caído E agora O time Completamente Na Disney Né É aquela coisa Talvez de jogadores De um elo maior Estarem jogando Sei lá No Grão Mestre E acharem Que o jogo tá tão Na mão Que não tem necessidade De tomar cuidado E aí você acaba Cedendo kills Como essas E acaba depois A sequência de dano Né O follow up Do Master Yi doente Pra cima do BRTT Mesmo ele tendo já A sedento de sangue Não suficiente Não suficiente E um Echo Gankador Meu brother 4-0 Veja só a diferença Né O Master Yi é um Power Farmer Tá com 71 De CS Enquanto o Echo Tá com 44 Ele tá cagando Pros campos dele Tá 4-0 Que abate Vai pra cima Tá invadindo Jungle Tá trocando com Leona Olha só Trocando com Leona Trocando com Master Yi Não quer saber Tem o Lucian também Aqui vai dar ruim Né 3 contra 1 Já ultou Aí paga Aí Aí não Aí se atrapalha Ok A gente acompanha O farm do BRTT Vai fazer 100 de CS Agora em 12 minutos Uma média boa Essa torre Vai cair O Draven Tá com 44 4 stacks De adoração Aí É brincadeira E esse chat Aqui Esse chat Não some A vontade De Simplesmente Retirá-lo Câmera dirigida Troca Ok 12 minutos Caiu a primeira torre Levaram todas as barricadas É gold Pra caramba E Flash Draven Nas costas Né Como a gente falou No começo da partida Draven É um personagem muito forte De snowball Tem um dano Consistente no começo Tem capacidade de Aplicar slow Além de ter a mobilidade Muito interessante Do seu W Lembrando que Quando você pega A revolução do machado E tá com o W ativado O tempo do W Reseta Então você pode ficar Mais tempo Com o buff Ativo E BRTT Ter com 4 kills Vamos ver o que ele vai Fechar na sequência Porque provavelmente Aqui é um B Né O Herc Tá sozinho No dragão E agora não tem Situação mais safe Né Você tá dentro Do território Adversário Dentro da jungle Adversária Tá beijando a torre Esse dragão Tem que ser feito Apesar Do jungler Adversário Estar vivo Que é o Mastery Doente Cara esse nick É muito maravilhoso Se você Já jogou Contra Mastery Doente Você sabe Que faz sentido Sabe muito Que faz sentido Então saibam Que olha só Até no No mestre No grão mestre Tem Mastery Doente Com Ignite Com Flash Com Ignite Smite Já tá com 5 kills É o cara Que provavelmente É o carry do jogo Porque A rota Inferior Tá sendo Sugada Tá sendo Estompada De uma maneira Absurda Né Eu imagino Como deve ser Pra galera Do grão mestre Enfrentar Um Um profissional Se bem que não tá Tão Tão longe Né Grão mestre Challenger Mas o nível É outro O nível é outro Mesmo sendo só um Só um rank O nível é outro Né Passa apertado Igual quando Eu no prata Pego alguma Smurf Muito Tabulosa Não tem o que fazer Mecanicamente A pessoa é superior Tem um entendimento Diferenciado do jogo Vejam como O espalhamento E a visão Das wards Na Em volta Da rota superior E na selva Em volta da rota inferior E na selva inferior É completamente favorável Time vermelho Em jogos um pouco mais Com nível um pouco mais Avançado Geralmente se joga Em torno De um Strong side Um lado Favorável Do mapa Bom Ali tem 4 Contra 3 Agora Mas o BRTT Tá bem forte Acertando as revoluções Do machado A Zoe consegue Encaixar um bom Q E leva a Leona Pra casa Essa torre Tem tudo pra cair Agora no cerco Mas vejam que Strong side Do time vermelho É completamente O bot Né A rota inferior E esse Vladimir Tá Né Pyjack Aí a gente nunca sabe Né Aliás a gente sabe Que não é Não é um Pyjack De verdade Cheio de Smurf Do League of Legends Enfim Eu não chequei Quem é o duo dele Né O Really Really Mas provavelmente Algum outro jogador Profissional também Do Flamengo Ou de outro time Que geralmente Cola junto E ah Vamos fazer uns duozinhos Aí U com um Smurf Vamos Eu quero jogar um Draven Como esses dois Deram pressão Como esses dois Trocaram Show de bola Na bot lane É difícil você ver um duo Que bate de frente Com a iniciação De uma Leona E fica suave Vocês viram Tipo Não é à toa Não é tipo Ah O time do Do BRTT Vai ganhar Porque os caras Fidaram Tipo Foi uma trocação decente Olha o dive do Shane Caramba Vai no Arfellis Mas vai Com os dois Pés na boca E aí tem o Mastery Doente Sobrando ali No meio da briga A Zoe Leva a torre O Rillis Se sacrifica Não é o suporte Mas é o suporte Para uma DC Como dizem Totalmente Worth Né Vale totalmente a pena Uma troca Que você faz Qualquer dia da semana BRTT com 140 De farm É o mais Poderoso E o mais Valioso Do jogo Talvez o Mastery Tenha um pouquinho Mais de dinheiro Em questão De não 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 Tá com 77 Stacks De adoração O BRTT Tá com questão De ouro Que ele ganha Adicional Já vai pesando E a Zoe Com 3 kills Aí O cara Se essa Zoe Também começa A acumular kills O negócio fica feio Ok BRTT Tá 10 Já tá começando A dar hit kill Nas tropas O Driven É muito forte Né velho É dano E movimentação Dano E movimentação Dano E movimentação É um personagem Gostoso De jogar Pra quem curte Esse tipo de ADC De snowball Não é um personagem Que Que escala Tanto No late game Quanto Quanto outros Mas Ele é muito linear Durante o jogo Ele é bastante Tranquilo Durante o jogo Ele é bem forte No começo Ele tem uma linha Não tão íngreme De scaling Como o Mastery Por exemplo Você fecha Alguns itens Ele decola No jogo Mas decola Grosseiramente Agora o Driven Com essa força Do early game É completamente Viável Que você transforme Ele num monstro Através da vantagem Que você constrói No jogo Vejam que o Strong Side Do time azul É o top As sentinelas Estão todas Distribuídas pelo top Eu ia falando De Strong Side De Weak Side É difícil Você controlar O mapa inteiro Então geralmente O time Escolhe Um lado Do mapa Para ter mais controle Mais visão E esse Esse lado Para o time vermelho O time do TT Por Motivos Óbvios E aí vai a reta Da morte No Master No Master Encontrou seu alvo Encontrou seu alvo Até tirei da câmera Dirigida aqui Para acompanhar O ult do Driven O primeiro ult da partida Com 18 minutos Ele bate tão forte Que tipo Você não precisa lutar A maioria das vezes Você não precisa lutar Com seu W e Q Você simplesmente Você vai acertar Aquelas Machadadas Que é um machado Curioso Esse do Driven É mais uma lâmina Uma lâmina dupla Do que um machado Em si Diana veio Para cima dele Ultou Conseguiu usar as habilidades Tem incendiar Para cima do TT Se movimenta Tranquilo É corre Bate Corre Bate Vem curar Está tranquilo Como a Félix Dá dano E aí está com rifle E com lança chamas Aí tem velocidade De ataque Área Perigoso Ainda não volto Para a base Vamos ver O que o TT fechou BT E cimitarra mercurial Então agora Aliás Já tinha utilizado Nessa briga Porque ele ficou bem rápido Até Pensei que fosse o W Mas não Cimitarra mercurial Então o segundo item Já né Ele ok Fez sua cura Não fechou bota Fez sua cura De começo Curi dano Com o BT Cimitarra Para tirar Qualquer tipo de controle E aí tem muito controle Lá Principalmente Leona Leona é foda Leona é um pouquinho Da Diana Um pouquinho do Afélix Tem um enraizamento Mas É uma das piores armas Na minha opinião Do Afélix Dentre as 5 Que causa enraizamento Vai lá Bonecão né Como dizem Bonecão 14 a 19 Em questão de abates O time azul pegou O First Blood Pegou o segundo kill Também E o time do BRTT Conseguiu virar depois Vejam que no jogo De alto nível É raríssimo É raríssimo É raríssimo É raríssimo O ADC Ou principalmente Os personagens core Que vão carregar o jogo Não criarem Nenhum tipo de defesa A Crowd Control né Que seja Uma bandana de mercúrio Que seja Um Banshee No mínimo Um cronômetro A ronda de cronômetro Agora Nerfada né Então a gente vê Por exemplo O Echo de cronômetro Zoe de Banshee E o Draven De cimitarra mercurial Que é a Evolução da bandana de mercúrio Só o Lucian Que é o top Que fez corta cura E até agora Não fez nenhum tipo de De defesa Pros controles em grupo E controle em grupo Nós sabemos aí Que um stun Um slow muito forte Geralmente é suficiente Pra conseguir um abate E se você tira Uma dessas habilidades Da briga Já Já causa um Um impacto muito grande Na teamfight Arauto do Vale sumou nada Ele ia esperar Então foi sumonado Logo na moita do rio Ok Chen tá junto 4 contra 3 Vladimir embaixo E o Mastery doente Vai ser Nossa Ok Ok Vladimir completamente Na Disney Que pick-off feio né Que pick-off feio Eu pensei que o Mastery doente Que também tava fora de posição Ia ser pego Mas o Vladimir Apareceu tipo De brinde ali O que que é? Não tinha visão Tinha visão das tropas Não dá pra entender Não dá pra entender Então o time O time vermelho Dominou o dragão Dominou o covil interior Vamos ver como é que rola Esse barão Que é a chance Do time azul De reverter Essa vantagem Absurda né A Leone iniciou Mas recuou Tá sem coragem Cara Precisava de visão E pelo menos o jungler Que é o Mastery do Adói Que tá vivo Disputar esse barão Porque é um 50-50 Você tá com seu jungler vivo Né O time não conseguiu Forçar o suficiente Pra disputar esse barão O pin estouro não tava aqui Ok Aí é uma coisa né Trabalharam o pin estouro Tinha uma wardzinha aqui Pra tomar visão Dava pra tentar roubar Porque Beleza Nessa situação Uma vantagem que o time vermelho tem Isso aqui é jogo Isso aqui é jogo Então Perder o Mastery Que não tem uma recompensa extra Ali Tá 10 barra 4 Ok Pra tentar Roubar esse barão Não tem problema Não tem problema nenhum Aí vem o terceiro dragão Só pra garantir Nossa É pior que eu bocejo Sim Eu tenho certeza que vocês aí Na casa de vocês Bocejam também Tá de madrugada Eu Acabei acordando aí Não consigo dormir de novo E aí o Draven Com uma sequência de abates Bem grosseirinha Tem 450 de dinheiro No saco Acumulado ali Então a recompensa vai ser maior Eu só quero ver quem vai pegar o saco do TT Digo o saco de dinheiro Caixa o Ezinho Uhum 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 Revolução do Machado Outro kill Vladimir Dodoy Flame Vladimir não consegue fazer nada Nossa Que ult da Diana Meu amigo Se essa Diana tivesse um pouquinho mais forte Tinha matado três ali É o quindinho A Diana tá 2 e 4 Se a Diana tivesse um pouquinho mais forte Tinha pegado fácil fácil Um triple kill Chegou e pegou todo mundo na tábua da beirada Acertou uma boa ult Acertou o seu W O W não O E né Que é o escudinho dela É E agora inibidor Inibidor Torre Acabou Jogão velho Jogão Jogão A gente viu a força do Draven É E um sintoma Grande De que esse campeão É bem absurdo Quando consegue Abate cedo É que o BRTT Usou a sua ult Uma vez Não precisa Não precisa Você vai Revolução do Machado W Vai kiteando Revolução do Machado Né Acabou Nem o slow você não precisa Porque a sua velocidade de movimento Já é aumentada pra caramba Né Fechou Carrasco também E agora Uma Lâmina do Infinito Com Grevas do Berserk Né Nem a velocidade de movimento Das botas Ele não precisou O pôr as botas Tarde Tá com 7 kills E agora vai ser Aquele esmagamento gostoso Vejam como É Aquela noção de Strong Side Ela existe Né O time vermelho Beleza Não tem nem objetivo mais no topo Pra que você vai dominar Essa área aqui Mas desde o começo do jogo Mesmo tendo ar alto O Strong Side Do time vermelho Foi o bot Foi a rota inferior Então veja o quanto Isso aqui tá guardado Ele tem visão de tudo Ele tem visão de tudo Né As wards todas Colocadas No bot Sentinela zumbi Muito bem colocada Provavelmente é o jungler Do eco É o eco Trabalhando Essas sentinelas zumbis Então entendam Queridos Quando Quando estiverem jogando Que É mais fácil E mais eficiente Quando se trabalha Um lado do mapa Né Agora vejam que curioso Eles inverteram E tão empurrando O topo A rota superior Olha como as wards Que estavam aqui Todas se inverteram Né As sentinelas daqui Todas vieram pra cá Tá vendo Visão 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 Principalmente Através do rio E através da jungle Uma rota que poderia Cercar eles Encaixotar eles Muito interessante Perdi um kill aqui Do BRDT Em cima da Da Leona Mas eu acho que A análise em cima Das sentinelas É mais interessante Do que esse kill Que já tá no final Né De 7-0 Pra 8-0 Pra Leona morrer ali Ou ela tava se oferecendo Muito embaixo da torre Outra ult Outra ult Do BRDT Então uma Quando ele tava level 11 E agora Quando ele tá level 14 A segunda ult Eu tenho que ter perdido alguma Vai Eu acredito que ele ultou Duas vezes só Mas eu já acredito sim A ult dele Nem é grandes coisas Na verdade Ela foi Mudada Ou entra nesse próximo patch Um Um scaling um pouco melhor É Meio que No ultimo nível Da ult Do Draven Você ganha 100 de dano 200 de dano Com scaling Um scaling médio De dano físico Foi a mudança Que a Riot colocou Ok Mastery doente Vai pra cima do Lucian E aí o Lucian também Bem dodói Bem dodói Pra que que o Lucian vai Aqui que o Lucian vai disputar Jungle Com o Mastery Dodói O Mastery doente Que tá 14 kills Tem Tá com valor de mercado Absoluto aí Tá valorizado O Mastery Tá chegando no valor Do BRDT Uhum Tem planômetro O Mastery Vai pegar mais um kill Caramba Esse Mastery Vai ganhar esse jogo Não vai ganhar esse jogo Por causa da Diana Olha a Diana aqui embaixo Com o buff do barão O buff do barão Espirou agora Agora É Não tem força Pra levar sozinho Cara O Mastery doente Vai ganhar esse jogo O time vermelho Jogou show O Mastery doente Vai ganhar esse jogo Não vai nem a pau Sabe o que não vai Abre nem a pau Ele não tem Ele não tem Nenhum tipo de controle De De anti-cc Bela Leona Que errou a iniciação E ficou no meio de 4 06 É O Mastery Não tem nenhum tipo De De ajuda Se ele tomar um cc Já era Ok Quintinho Pai Jack Vai cair também Bloodbill Bloodbill Deleitado Ok O Mastery doente Morreu Esse Bic é muito engraçado O Mastery doente O Mastery doente Morreu Acabou Era quem tava dando pressão Era quem tava fazendo split push Era quem tava Né E não fechou a espada do rei Né Curioso O Mastery geralmente na build Escolheu fechar a Raduin Principalmente pra sobreviver A esse monte de crítico aí Talvez Mais focado inclusive Nos críticos do BRTT Que tava com Lúmina infinita Ok Jogão 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 Gostei de ver isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtem Essa série Deixem nos comentários Quem vocês gostariam de ver Na sequência É o meu jeito de estudar E aprender o jogo Enquanto comentarista E analista de esportes Quem sabe É um sonho meu Participar de transmissões De LoL no futuro De torneios Deixem o seu like Compartilhem Se inscrevam no canal Um grande beijo do ouro Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho